Dando continuidade, a gente parou, ou íamos começar, né? A metáfora. Então, metáfora, figura de linguagem bastante, que nós falamos muito, mas muitas vezes nem sabemos o que é. Então, vamos saber hoje o que é e vamos saber se nós a colocávamos como algo que realmente é uma metáfora. Ó, comparação imediata entre dois termos de campos semânticos distintos, a partir do seu significado imagístico. Pessoal, então, é como se eu pegasse... Deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre esses campos semânticos. O que é campo semântico? Campo semântico, por exemplo, a faca, o garfo e a colher é o mesmo campo semântico. Agora, a faca e a cama não é o mesmo campo semântico. Não tem o mesmo... não está dentro do mesmo campo semântico. Confere? Então, ele diz aí, ó. É a comparação entre dois termos de campos semânticos o quê? Distintos. Ou seja, eu vou comparar dois campos semânticos distintos, longe um do outro, que não tem nada a ver. Mas eu vou fazer essa comparação. Confere? A partir do quê? Do significado imagístico. Ou seja, da sua imagem, do seu significado de imagem. Está aqui um exemplo. Maria é uma flor. Maria é uma flor. Então, Maria e flor, está aqui, ó. Vou até destacar para vocês. Deixa eu só achar aqui. Maria e flor. São duas palavras que pertencem a campos semânticos diferentes. Mas, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque, imageticamente, eu estou vendo que Maria é bela igual a uma flor. Então, eu estou fazendo essa comparação. Então, Maria é uma flor. Ok? Então, são palavras de campos semânticos distintos, mas que, de uma certa forma, eles são comparados pelo seu significado imagético. Vou aqui para essa imagem. Essa imagenzinha. Quem aí poderia me dizer onde está a metáfora disso tudo? Dá para saber, né? Mas, vamos lá. O que é essa imagem? É um S. Um cara aí bem vestido, né? Como se fosse um investigador. Anotando. Se vocês assistem o Ciaçai, isso aí é normal para vocês. Então, é como se alguém tivesse sido assassinado aí. E esse alguém aqui, essa pessoa, né? Está fazendo... Colhendo as informações, né? Fazendo a questão da perícia. Então, assassinado, morto, sadia, presunto. Ó. A associação aí, ó. Isso aí é uma metáfora com relação ao presunto sadia. Então, morto. Pessoas mortas em alguns lugares do Brasil. Não dá essa conotação de presunto, presunto sadia. Olha aí. Fazendo a metáfora. Ok? Então, isso é metáfora. É quando eu faço a comparação de dois campos semânticos diferentes. Ah, mas aí presunto sadia comer e presunto cadáver são dois campos diferentes? Não. Mas, os dois, imageticamente, né? Traz na minha cabeça, são frio, mole e gelado. Bom. Então, os dois são campos semânticos diferentes. Porém, feito a mesma metáfora. Beleza? Onde é que eu encontro muito disso aí também? Qual o livro? Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada traz muitas metáforas. Por isso que eu leio e entendo uma coisa, você lê e pode compreender outra. Tá entendendo? Então, são várias interpretações, porque ele trabalha, Jesus trabalhava muito com metáforas. Beleza? Entendida a metáfora? Vamos adiante. A próxima é a metonímia. Essa daqui, todo mundo faz. Não vem me dizer que não faz, não, que faz. Quem aqui vai no supermercado e diz, me dê uma esponja de aço. Todo mundo vai e diz o quê? Me dê um bom brilho. Então, quando você diz, me dê um bom brilho, fui contar bom bril. Então, você está cometendo a metonímia nua e crua. O que é a metonímia? Ó, substituição de um termo por outro que mantém a relação de quê? Contiguidade. Ou seja, é você substituir um termo. Basicamente, substituir o produto pela marca. Beleza? Então, aí você substitui o produto pela marca. Você não vai comprar a esponja de aço. Você diz que vai comprar o quê? Bom brilho. Então, você substitui o produto, esponja de aço, pela marca. Acontece muito com pessoas que gostam de literatura. Por exemplo, você diz, ah, eu amo, eu li Machado de Assis esses dias. Não, você não leu ele. Você não abriu o caixão dele e foi lê-lo. Então, você não leu. Você leu a obra de Machado de Assis. Então, eu troco o produto pela marca. Então, para mim é mais fácil falar que eu li Machado de Assis do que especificar o livro de Machado de Assis que eu li. Mesma coisa acontece com o bom brilho. Compre bom brilho. É que tem vários. É porque eu esqueço, né? Eu não sei como é o nome daquele... Mas tem umas propagandazinhas bem engraçadinhas, né? Que acaba da bom brilho. Esse cara que fez a rar de Monalisa, de um cara de coisa. Então, ele vendia a marca. E você, de tanto ouvir a marca, você pede a marca no supermercado. Quando você vai botar lá na sua lista de compra, você não bota esponja de assis. Tá bom brilho. Tá precisando de bom brilho. Precisando de sei de que. Precisando de sabão homo. Né? Sabão homo não é... Não é o pózinho ali. É a marca. Ok? Então, metonime é essa substituição. Mas que mantém uma relação de que? De contiguidade. Ou seja, tem algo semelhante. Claro que tem. Marca pelo produto, com a mesma coisa, né? Algo que são semelhantes. Beleza? Então, a metonime consiste nessa substituição. Espero que metonime e metáforas tenham já sanadas as dúvidas. Vamos à próxima. A próxima é a fímele ou comparação. Cuidado. Eu até já destaquei aqui, ó. Para não comparar a metáfora com comparação. Porque elas são bem parecidas. Mas, cuidado mesmo para não ter ou não haver essa comparação. Comparação entre dois termos realizada por meio de um conectivo ou outro elemento comparativo explícito. Vamos lá. Voltar um pouquinho nas nossas anotações. E falar dos conectivos. Na comparação, eu sempre vou ter um conectivo. Ah, professor. Mas o que seriam os conectivos? Vocês muito bem lembram que vocês receberam as redações de vocês esses dias. Esses dias eu estou sendo até bonzinho, né? Estou fazendo uma... Utilizando a figura de linguagem também. Mas não foi esses dias agora. Mas já está com alguns dias vocês receberam a redação de vocês. E lá na competência 4, trata exatamente desses rapazes aqui, ó. Desses conectivos. Lá na competência 4 trata disso. Então, esses conectivos são exatamente as conjunções. Então, quando eu tenho a simile ou comparação, eu tenho a conjunção ligando esses dois elementos comparados. Essa é a grande diferença entre comparação e metáfora. Porque eles são bem parecidas. Mas a grande diferença é essa. Na comparação eu tenho o elemento comparativo. Eu tenho o conectivo. Na metáfora eu não tenho. Beleza? Entendido aí? Então, comparação entre dois termos, ó. Sempre lembrando. Se eu vou comparar, eu tenho que ter pelo menos duas coisas. No caso aqui, dois termos. Realizada por meio de quê? De um conectivo. Ok? Ou outro elemento comparativo explícito. Então, tem que ter esse elemento comparativo. Tem que ter esse conectivo. Essa é a grande diferença entre a simile ou comparação. Pode vir com qualquer um desses nomes, né? Pode vir com simile. Ou comparação. Pode vir com qualquer um desses dois nomes. E é a mesma coisa. Mas vamos usar os exemplos aqui, ó. Maria é como uma flor. Olha aí. Maria é como uma flor. Eu estou comparando Maria a uma flor. Olha aqui o conectivo aqui, ó. Conectivo, coma, conjunção, como, comparativa. Beleza? Olha a diferença onde eu disse, ó. Maria é uma flor. Aqui eu faço uma afirmação. Então, outra dica. Metáfora é afirmação. Você tem um coração de pedra. Pronto. Metáfora. Seu coração é como uma pedra. Comparação. Olha aí. Só um conectivo posto já muda completamente a figura de linguagem. Então, ó. Seu coração é como uma pedra. Comparação. Seu coração é de pedra. Metáfora. Beleza? Entendido a diferença entre um e outro? Então, é só procurar esse rapazinho aqui, ó. Que nós chamamos de conectivo. Então, procurou o conectivo. Procurou esse rapazinho aqui, ó. Achou se é comparação, símile ou metáfora. Beleza? Então, essa é a única diferença entre os dois. Olha aqui no primeiro, ó. Maria é uma flor. É uma afirmação. Eu estou dizendo que ela é bela. É um tipo de comparação. É. Mas, de campos semânticos diferentes. É. Porém, é como se eu tivesse uma similaridade entre flor e Maria. As duas são belas. E eu não tenho aqui, não tenho, não existe o quê? O conectivo. Beleza? Então, essa é a grande diferença da comparação ou símile de... Metáfora. Espero que vocês não tenham mais dúvidas com relação a isso. A comparação está aqui. Sempre vai ter, sempre vai existir esse mecanismo de ligação. Esse conectivo. Ok? Sucito? Fácil, né? Bem facilzinho esse assunto. Próximo. Antítese. Antítese. É bem peculiar. Consiste na oposição... Ó. Então, palavra-chave. Oposir. Oposição de quê? Entre duas o quê? Duas ou mais ideias. Então, são oposições entre ideias. Parou? Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade à antítese. Eu vou... Eu vou... Obrigado.